Música Daíê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos ao vídeo especial de 30k de patriarcas. Quando que eu ia imaginar que um dia o canal ia chegar onde chegou hoje? Eu não tenho palavras pessoal pra agradecer a cada um de vocês por isso. Eu realmente não sei o que dizer, me fugiu tudo, minha cabeça agora tá tudo em branco, não tem um script na cabeça, não tô lendo nada no monitor. Eu só tenho mesmo é agradecer bem do fundo do meu coração a cada um de vocês que me acompanha aí no canal, que sempre comenta nos vídeos, deixando aquele apoio bem maroto, que deixa os likezão, que dá favorito, e que tá sempre comigo sendo um patriarca leal e até mesmo jogando comigo, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a partir de hoje, eu gravei hoje dois vídeos de Battlefield, de MTA Battlefield, tá? E a partir de hoje, sempre que eu for gravar um vídeo de SEMP ou de MTA, eu vou divulgar os IPs lá nas redes sociais que eu tenho no canal, no Instagram, não, mas no Facebook e no Twitter sim, tá? Então, pra quem não acompanha ainda, clica aqui na descrição, não perde tempo, e comece a acompanhar agora que vale a pena, beleza? Então, não vamos fugir do assunto, eu tenho só é agradecer a cada um de vocês mesmo, vocês fazem o canal ser o que ele é hoje, se não fosse por vocês, eu não teria conseguido comprar esse computador novo que eu tenho aqui em mãos, estou conseguindo trazer um conteúdo melhor graças a vocês, porque demorou muito tempo que eu consegui convencer o meu pai de comprar um computador bom, porque eu queria aperfeiçoar o canal, trazer vídeos com maiores qualidades, trazer uma maior variedade de jogos também, e vocês são o que fazem isso tudo acontecer, tá ligado? Então, muito obrigado mesmo, vocês são foda, pô. E, só pra deixar claro, tá? Esse especial ficou bem legal, bem bacana, mas no começo dele eu fiquei meio assim, meio envergonhado e tal, de ligar pra pessoa, assim, pra um inscrito no Skype, né, que nunca tinha conversado antes, e ligar logo com imagem e já conversar com vocês, né, no caso. Eu fiquei com vergonha porque eu não gosto de mim, tá, como pessoa, assim, eu tenho muita vergonha de fazer vídeo com webcamas, isso com o tempo eu vou perdendo, tenho certeza, e vou me acostumando, então eu espero que vocês entendam, no começo do vídeo ficou um pouquinho, né, aquele ar de vergonha e tal, mas pra metade e pro final, assim, fui me soltando mais e aí ficou bem legalzinho, beleza? Beleza? Então é isso daí, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E, aqui do lado, ó, vocês podem ver que tem uma mãozinha segurando o microfone, o headset, né, essa daqui é uma surpresa que apareceu no final do vídeo, aí vocês têm que se aguentar até o final pra descobrir o que é, tá? Mas, na verdade, nem é até o final, nem sei onde é que eu vou pôr no vídeo ainda, então, pra uns espertinhos não pular logo pro final, eu não vou falar onde que vai aparecer, tá? Surpresa, beleza? Mas eu queria agradecer essa mãozinha muito querida e muito bonita aqui que tá segurando, ó, o headset, porque se não fosse por ela, ó, solta aí, por favor, mãozinha. Olha como é que ia ficar, ó, coisa bonita. Então tá, valeu, patriarcas, muito obrigado, assistam o vídeo aí, valeu novamente, tamo junto, patriarcas forever! E aí, champs, tranquilo? E aí, velho? Tudo certo? Tudo certo! Dá um alô aí pros patriarcas, porque teu primeiro patriarca aparecer aí no vídeo de comemoração dos 30 mil inscritos, cara! Fala aí, galera! Nossa, velho, não acredito! Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, mano, e você? Ah, tudo certo! Parei o teu Deizy aí, ou o teu MTDZ? Como? Não entendi! Eu parei, o teu MTDZ aí, ou o teu Deizy, tava jogando? Tô, tô jogando no serve que me chamaram aqui. Ah, que massa, cara! Mas e aí, o que você tá achando do canal agora, depois de eu ter comprado um novo PC? Nossa, tá muito foda, cara, eu vi todos os teus vídeos já! Bah, valeu aí, mano! Já de like, já! É nóis, cara! Tamo junto aí! Quer deixar um recado pros patriarcas aí? Não, não, tá tranquilo, só queria amizade mesmo com o teu canal, ó! Sou muito teu fã mesmo! Bah, cara, tá louco, nem sei o que dizer, mano! Muito obrigado por acompanhar o canal, e por deixar a tua avaliação aí nos vídeos! Comenta mais lá, que daí a gente troca uma ideia lá também! Beleza! Beleza? Beleza, cara! Então tá! Falou aí, mano! Falou, mano! Abraço! Abraço! Daedulo, tranquilo, cara? Beleza? Beleza? Como é que estão as coisas aí, mano? Firmeza, mano! Deixa eu baixar um pouco a TV aqui! Ah, tranquilo! A gente espera, mano! Aham! Tá participando aí do especial de 30 mil patriarcas! Aí, valeu aí, mano! Obrigado lá por comentar sempre nos vídeos, deixar teus likes! Eu vejo teu comentário lá e sempre respondo, né? Aham! É nóis, cara! Então é nóis! O que que tá achando aí na nova fase do canal? Tá da hora, mano! Os vídeos lá, do Deise! Do... Do Tefloreste, você vai fazer mais sério? Eu vou fazer a sério, aham! Aham! Sem semana eu vou chamar os patriarcas aí que tiveram, o Defloreste, pra gravar junto! Aham! Mas e aí? Tem alguma dica pra deixar pro canal? Não, tá tudo bom! Tudo bom? Aham! Mandar um salve pra algum amigo aí? Um salve aí pro Derek? Pode mandar à vontade! É, só pra ele mesmo! Só pra ele mesmo, tranquilo, então! Tranquilo, então, cara! Obrigado, então, aí, por sempre estar junto, apoiando o canal! Aham! Por ser aí um patriarca, um dos 30 mil! Então, falou, é nóis! Valeu, cara! Falou, é nóis! Abraço! Falou! E aí, Felipe, beleza, cara? Beleza, cara! Tá participando aí do especial de 30 mil patriarcas, mano! Ó, valeu, cara! É nóis, mano! Obrigado a tu! Se não fosse por ti, não estaria nesse número aí, o canal do Tefloreste! Teria chegado onde chegou hoje, velho! É, isso é verdade! Eu sou inscrito há muito tempo mesmo! Há quanto tempo tu acompanha o canal já, Felipe? Olha, eu acho que já tem uns dois anos, já! Uuuu! Mais ou menos o tempo que ele foi criado, já! É! Bom, então, muito obrigado por acompanhar! Continua me acompanhando, né? Ouvindo essa minha voz chata aí, todo dia! Nada, chata, nada! E por, né, deixar os teus likes, os teus favoritos! Tu comenta bastante nos vídeos ou mais ou menos? Às vezes eu comento, né? Às vezes tu comenta? É nem sempre! Nem sempre! Ah, mas eu respondi bastante esses comentários já ou pouca? Já, já! Já respondeu! É quase todos os comentários que eu faço, você tá lá respondendo! Ah, isso daí, cara! Pode comentar mais vezes, então, se tu quiser aí! Que nem te comparar as palavras! Claro! Quer mandar um salve pra alguém aí, falar alguma coisa? Olha, é... O meu primo que não vai acreditar é o Pedro Henrique, quero que você mande um salve pra ele! Mano, mandar um salve pro Pedrão! É... Eu tenho um amigo meu também que... É Mano Pulso, né? É o nick dele de jogo! Como é que é? Mano Pulso! Mano Pulso? É! Mano Pulso! 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 Ah, tá! Então, achei que era Mano outra coisa, então! Não, beleza! Mandar então um salve aí pro Mano Pulso também, cara! E pra mim, né? E pra ti também, né, Felipe? Falando contigo aqui, não vou te mandar salve, sacanagem, né? É, lógico! O pessoal deve estar se perguntando, já porque eu falei com alguns inscritos, né? Por que eu tô segurando esse fone aqui? Olha só se a sotaque acontece! Ah, tá quebrado? É, tá quebrado, ainda não tá quebrado! É igual o meu, então! É, eu fico disfarçando aqui, ó, botando a mão, assim, dando uma ajeitada, né? É, pra parecer que tá normal! Então tá, cara! Brigadão, então, aí! De nada, cara! Pra ser um patriarca e pra continuar mesmo acompanhando! Sucesso aí no seu canal! Ah, muito obrigado mesmo! É, tomara que cresça mais, né? Tomara! Então é isso daí, cara! Abraço aí! Abração, então! Falou! Falou! E aí, Samuel! E aí? Meus parabéns, cara! O patriarca é de aniversário hoje, então! Não, não, cara! Certo mesmo! Não tô acreditando! Sério, cara? Tá aparecendo aí no especial de 30k logo no dia do teu aniversário? Sério mesmo? Sério mesmo, mano! Putz, valeu, cara! Nossa, maravilha! Que isso! Só eu que tenho a agradecer, cara! Se não fosse por ti, o canal não ia até onde tá hoje! Pô, na moral, muito obrigado aí! Ah, nossa, cara! Quantos anos você tá fazendo? Tô fazendo 14! 14? Bah! Já tô... Eu acompanhei o canal desde o 7k de inscrito, cara! Desde o 7k já? Sim, desde o 7k de inscrito acompanhando o canal! Faz tempo já, hein? Faz tempinho, né? Faz acho que um ano e pouco já! É, tanto tempinho já, cara! Ah, obrigado por continuar acompanhando aí, cara! Nossa, velho! Valeu aí pelo... Atuais, hein? Nossa, tô achando muito top, cara! É? Tô tentando trazer aí um conteúdo um pouquinho mais foda pro canal, né? Agora tô com uma qualidade melhor aqui no PC! Ah, aí tô tentando trazer uns jogos novos também, mas claro que eu vou continuar com o MTDZ e com o... né? Sempre também! Mas e aí, como é que foi que tu virou um patriarca aí? Algum amigo teu te recomendou? Quando eu comecei de HMTA, né? Eu procurava vídeo de HMTA, tá ligado? Pra ficar melhorzinho e tal, né? Uhum! Aí procurei lá, aí eu achei uns canalzinhos meio ruinsinhos, né? Procurei lá sim! Aí procurei o canal maior de HMTA que tinha na época, que eu achei e foi o seu! Aí procurei se você gostou caramba dos seus vídeos e tal! Nossa, quando você gostou dos vídeos... Aí não parei mais, cara! Acompanhei! Aí lá no celular, no PC, no canal daquele vídeo! Ah, cara! Brigadão! Sério mesmo! Porra! Me foge de palavra agora, não sei o que te dizer, cara! Nossa, daí eu quero agradecer por... E dar parabéns aí por estar assistindo os seus vídeos! Ah, cara! Que isso! É o mínimo que eu tenho pra fazer, cara! Tá valendo! Muito obrigado aí, Samuel! Então, muitas felicidades! Obrigado! Fala aí, Alfa! Tranquilo, mano? Fala aí! Beleza, Prat? Beleza! Tá em Alfa Teste aí? Mais ou menos! Mas e aí, mano? Tá fazendo o que de bom? Ah, eu tô jogando aqui no servidor de PvP, né? Porque, não sei lá, né? Se o MTA tá meio sem servidor inovador! Sim, daí tem que ir no Super PvP lá pra participação, né? É, pra achar carro, ter um PvP com a galera é legal! Dá uma treinadinha também, né? Porque quando eu for jogar no Top GTA, não passar o mesmo mico que eu passei hoje lá, que morri pro zumbi! Ah, eu vi! Tá louco, cara! Aquele filho da puta, não sei o dia que vem, que me cercou lá e me matou! Ah, eu tô ligado! Nossa, uma coisa que eles podiam arrumar, o zumbi te pega, velho, ele já dá uns 5 socos seguidos! E já mata, né, cara? Ah, tá louco! Foda! Mas eu tô esperando mesmo o Brazilian Survival, não o Top GTA! Não sei se você acompanha! Ah, eu tava acompanhando lá o projeto deles, tava muito foda! É, mano, esse cara tá investindo pesado no servidor, vai inovar o MTA! Verdade, por aqui vai mesmo! Eu cheguei a jogar lá ano passado, quando eles estavam... Ah, sim, eu lembro! Eu tinha abrido o teste lá! É, eu conheci o servidor por você! Você gravou lá! Ah, que foda, mano! É, eu fiz uns 2 vídeos lá, eu acho, no máximo, por aí! É, por aí, 2 vídeos! Uhum! O servidor era todo brasileiro, você... Nossa, que massa, inovar o MTA! Sim! Mas e aí, há quanto tempo você tinha um patriarca no canal? Ah, velho, há muito tempo! Olha, não sei dizer por escrito, não, mas... Muito tempo mesmo! Quando eu conheci, eu vi um vídeo, tipo assim, que eu gosto muito bastante de jogo de sobrevivência, sou um fanático de jogo de sobrevivência! Ah, eu também, somos dois, então! Eu achei um vídeo seu, daí eu vi aquele vídeo que você tava parando o comboio! Ah, com uma moto? É, você tava com uma moto, daí tinha um barraques e duas motos! E duas motos me perseguindo, daí! Não, aquele foi o meu primeiro vídeo que eu vi seu! Nossa, daí eu me apaixonei pelo MTA! Daí eu abaixei e me inscrevi no seu canal e acompanho o teu vídeo até hoje! Cara, que foda, mano! Obrigado, então, aí, por acompanhar! E, né, por deixar os likes aí, que eu tô ligado, que tu deixa! Tem bastante comentário que tu... que eu vejo que tu comenta lá e eu respondo também! Aham! Como é que é? Eu te respondo bastante nos comentários ou... Responde, responde! Também não posso culpar, né? 70 mil pessoas, né? Não, é 70, né, que você tá agora, né? 30, 30 mil, 30 mil! 30, 30, desculpa confundir com outro canal! Não, não tem problema! Então, 30 mil, né, não é todo mundo que comenta, mas é uma grande quantidade! Também tem que entender seu lado! Sim, é! Tem que ter uma vida social, conversar com os amigos e... Claro, né? Não, eu tenho uma regrinha que eu faço, né? O pessoal me pergunta, pô, Prédio, por que você não me responde nos comentários dos vídeos? É que eu faço o seguinte, se eu posto um vídeo hoje, eu respondo todos os comentários que tem nele hoje, amanhã, que no caso vai ser sexta, né? Eu vou estar postando esse vídeo aqui na sexta, e daí eu acabo deixando dois dias pra me responder o comentário de um vídeo, e depois eu acabo parando de responder e vou pro próximo, tá ligado? Aham! É por isso que tem muitas vezes que pessoas acabam me comentando alguma coisa lá e eu acabo podendo não responder, porque acabo postando outros vídeos e tem que ficar respondendo os comentários de outros vídeos, né? Aham! Então, por causa disso! Ah, então, eu falar em acompanhar seu canal, eu já até gravei com você, eu gravei naquele servidor HG Host! Bah, pior, cara! Então, eu sou o Guilherme lá, a gente tava naquela cidade... Ah, Woodbury? É, isso mesmo! Bah, tô ligado, agora eu me lembrei, mano! Então, eu ainda falei que se você quisera, se os inscritos colocassem no comentário que a gente ia lá e te armava na nossa tenda, e a gente ia na 5-1... Aham, pior que eu tô lembrado! Então... Valeu, hein, Guilherme? Valeu! Pô, terceiro xará já que eu encontro, o pessoal vai me esgoelar porque eu tô falando do xará, é que tem o terceiro Guilherme já que aparece aí no especial de 30k. Ah, o Guilherme domina, né? A gente domina, né, cara? Não, bate aqui, mano, bate aí. Ah, desculpa, não dá. Então... Não, mas tá batendo, tá batendo. Isso daí aqui, vale a pena. Então isso daí, cara, brigadão aí pra acompanhar o canal, tá? E eu quero saber se tu quer deixar um salve pra alguém, alguma coisa? Pra mãe, pro pai? Eu quero deixar um salve... Não, não, eu quero deixar um salve pro anjo da terra, pro lordzinho PVP, pro... Xablau. Xablau! Então tá, beleza, um salve pra todo mundo aí, então. Beleza. Isso daí, então, mano, valeu aí. Valeu. Abraço. Abraço, fui. Fui. E aí, Tiagão, tranquilo, mano? Prates? É, isso mesmo. Nossa. Beleza? Beleza, mano. Beleza? Bom, vou te falar uma coisa, não sei se vai deixar... Tô um pouco mais surpreso. Mas vou falar, tá no especial de 30k, cara. Nossa, mano. É. Tô seu fã. Valeu, cara. Tamo junto aí, mano. Tamo junto. Mas e aí, tá fazendo alguma coisa aí? Jogando MTA, DENZY? Tava jogando aqui, com a galera. É? Aham. Há quanto tempo tu acompanha o canal aí? Uns três meses, quatro. Três meses, quatro meses? Ah, então é um inscrito recente. Aham. Como é que tu veio parar no canal? Como é que tu encontrou? Porque eu jogava MTA, DENZY também. Gravava? Jogava MTA, DENZY também? Aham. Aham. Viu aqui atrás? Minha mãe apareceu no vídeo já. Ela também não pode, né, deixar de aparecer no especial de 30k inscritos. Eu mesmo. Ah, desculpa então aí. Acabei te atrapalhando no assunto. Nada. Bom, então, três meses, quatro meses. Porra. É legal saber que eu tô conversando aqui com um inscrito recente nesse Skype que eu acabei divulgando há pouco tempo em um só vídeo, né, cara? Valeu aí, então, velho. Falou. Quer mandar um salve pra alguém aí? Pra mim mesmo. Pra ti mesmo? Então tá. Então eu te mando um salve também. Salve também pro Thiago Fernando, mano. Falou. É isso daí. Valeu. Falou, abraço. Hã? Vou comentar no vídeo. Vai comentar no vídeo? É. Então tá, beleza. Agora teu comentário dá pra me responder, hein? Beleza. Falou? Falou. Fala aí, senhor mo. E aí, preto, cara? Caralho, mano. Que fã, velho. Que isso, cara? Obrigado, velho. Caralho. Eu vejo, tu acompanha bastante o canal, hein? Tá sempre comentando lá. Aham. Bah, brigadão aí, mo. É nóis, pô. Caraca. Também vi que você tem um canal no YouTube também. Tem, tem. Aham. Bem legal teus vídeos, velho. Valeu. Tentando subir. Hã? Tentando subir no YouTube, né? Ah. É isso, cara. É tentando que a gente consegue, velho. Aham. Pô, posso tirar um print aí? Claro, pode. Sem vontade. Calma aí, então. Aí, pronto. Valeu, velho. Nada. Mas olha só. Eu não vou te dar só esse print de brinde aí, cara. Você tá aparecendo no vídeo especial de 30 mil patriarcas. É sério, velho? Sério mesmo? Não tô brincando. Caraca. Por que tu acha que eu entrei com a câmera aqui, pô? Nossa, cara. Valeu. Que isso, cara. Só eu que tenho a agradecer, mano. Se não fosse por ti e pelo resto dos patriarcas, eu não estaria aqui agora gravando esse vídeo pra vocês e muito menos com o canal onde a gente tá hoje em dia, cara. Nossa, cara. Obrigadão, hein, cara. Tomara que você gostar mais. É isso aí. Tomara, meu. Tomara que um dia a gente chegue aí aos, quem sabe, 40 mil inscritos, né? Ou até mais. 100 mil. Ó. Tudo é possível, né? É claro. Então tá, mano. Há quanto tempo aí tu tá acompanhando o canal? Mano, desde tu... Acho que é 11k ou menos ainda. 11k? Chegou a ver então o meu vídeo da maquiagem lá? Vi, cara. Vá, passei vergonha, né? O vídeo que eu gosto é o da sua namorada jogando, velho. Ah, só porque ela que tá jogando, né, o malandro? Os meus tu não gosta? Não, lógico que eu gosto, pô. Brincando, brincando. Bom, mano, valeu. Ah, que isso, cara. É nóis. Qualquer dia desses aí eu te chamo pra gente gravar alguma coisa junto aí. Tranquilo, beleza. Pra dar aquela ajuda aí, tá? Valeu, oi. Falou. Abração. É nóis. É nóis. Antes que vocês falem que só tem patriarcas homens que acompanham o canal, eu vou falar pra vocês que isso é mentira, tá? Porque tem uma patriarca muito bonita, que inclusive... É, claro que é ela, né, pô. É a minha namorada. Fala aí, amor. Ah, é, gente. Tava escondida aqui atrás, ó. Mas aí, amor, como é que você tá? Bem. E você? Também. Tô bem, tô bem agora, pô. Tô contigo aqui do meu lado? Tô bem. Obrigado, então, amor, por estar junto comigo. Ela, pessoal, também é uma principal peça pro canal. Ainda tá onde que tá. Oi! Porque se não fosse por ela, pessoal, eu tenho que admitir pra vocês, eu pensei muitas vezes em desistir do canal, quando a gente tava tendo pouca visualização, né? Muitas vezes eu pensei nisso, mas quem falou assim, não, continua, amor, que um dia tu vai conseguir ter bastante gente acompanhando. Tu já tem bastante gente acompanhando, confia mais em ti, faz os vídeos do jeito que tu sabe fazer que vai dar certo, tu vai ver. E realmente, hoje é que eu posso tá agradecendo vocês, eu posso tá fazendo esse vídeo pra vocês de agradecimento a 30 mil patriarcas, mas, tipo, além de vocês, vocês são a peça principal disso, mas, claro, ela também se encaixa nisso, porque se não fosse por ela, pessoal, eu não estaria aqui, assim como se não fosse por vocês, eu também não estaria aqui. Então, muito obrigado a vocês todos, eu amo muito vocês todos, tá? Olha, e a gente te ama! Ora, amor, mas é aí, ora, amor. O que você tem pra dizer? Eu tenho pra dizer que eu adoro ver os seus vídeos, sério, isso parece, sei lá, estranho pro meu guria, mas eu gosto de ver como o público interage contigo, que interage com eles, e é o maior canal de todos, amor. É o maior canal de todos. Obrigado, menininho. Há quanto tempo mesmo que... Quando a gente começou a namorar, quantos inscritos que eu tinha? Quantos patriarcas que eu tava no canal? Acho que 5 mil. 5 mil? 8? De 5 a 8 mil, era por aí? É, pessoal, vai fazer um ano e oito meses já, que a gente tá namorando agora no próximo fim de semana, e nesse tempo todo aí, foi de 5 mil pra 30 mil, então. Vocês são foda, menininho. Vocês todos são foda, e tu também é foda, amor! A gente vai ficar se beijando, mas tem um cara que vai comentar assim, ó, você só se beija nesse vídeo. Vai ter alguém que vai comentar isso, me desculpe, pessoal. É que... Nossa, eu tô muito feliz mesmo. Muito obrigado a todos vocês, tá? Por continuarem me acompanhando aí. Vocês poderão ver no vídeo que tem gente que tá me acompanhando desde os 3 mil inscritos, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Isso é muito foda, e eu adorei interagir com todos vocês, tá? E eu quero falar uma coisa. Eu falei só uma vez, aquele meu Skype, que é o endereço daquele Skype, né? Que é pra fazer a série do The Forest, eu ainda vou usar ele pra isso. Mas eu quero que quem ainda não me adicionou, me adicione, porque daí eu vou estar entrando em contato com vocês. Eu quero conversar com todo mundo, pelo menos uns 5 minutos com cada um, tá? O endereço é... Prates.pratesplay Quer dizer, perdão, ó, já errei. O endereço é Prates.patriarcas Ou é Patriarcas.... Ah, é Patriarca... Ai, meu Deus, tá. É Patriarcas.pratesplay, nossa. Demorou, mas saiu. Patriarcas.pratesplay, tá, pessoal? Não se esqueça então de adicionar aí, que daí a gente troca uma ideia, beleza? E é claro, vou deixar, né? Não vou deixar de falar essa minha mensagem agora, que eu sempre falo no final dos vídeos. Não se esqueça então de deixar a avaliação de vocês aí no vídeo. Seus likes e falores são importantes, então por favor ajudem aí, tá? E se caso ainda não forem inscritos no canal e estiverem assistindo aqui, por muita coincidência, em especial a gente tem de me inscritos pela primeira vez no canal, ó. Aqui embaixo, onde eu tô apontando... Não, é aqui mesmo. É aqui, é aqui. É meio estranho por causa da câmera. É aqui mesmo, ó, pessoal. Se inscrevam no canal, tá? E virem um patriarca hoje, beleza? É isso aí, pô. Até isso aí, pessoal. Valeu, falou. Até mais. Até o próximo vídeo e... Vamos!